Nothing more for you Rádio 9 e hoje Me é o que sinto Pra você ver melhor Aqui no Jerônimo, hoje no dia de um show Um dos shows mais esperados aqui no Jerônimo Ela que está fazendo um grande sucesso No Brasil, como a produção já me falou Apenas cinco meses Como é que é isso? Porque hoje em dia para se fazer um sucesso Não é fácil Tem muita gente que demora anos e anos Como é que é para você estar curtindo todo esse momento, você que também é uma grande compositora. Ah, é diferente, né? Como eu comecei como compositora, como você já disse, é uma experiência totalmente diferente de ser compositora e essa transição pra cantora, ainda mais as coisas acontecendo assim tão rápido, considero muito, muito rápido mesmo, graças a Deus, a proporção tá muito grande. É muito diferente, muda a liberdade, muda muita coisa, mas a felicidade de tá cantando uma coisa que você escreveu e ouvir o povo cantando junto com você também, é muito bom. Você compõe já há algum tempo. Tem alguma composição sua que já fez algum sucesso e que o pessoal conhece que não é, não tá ainda, que você não regravou? Tem bastante, tem com Jorge Matheus, calma, tem Henrique Juliano, Pra Você Voltar, Cuida Bem Dela, Cristiana Araújo, É Com Ela Que Eu Estou, tem música com Wesley Safadão, com Lucas Lu, com Henrique Diego, tem um monte aí. Já viu aí o currículo da mulher, né? Henrique e Diego, inclusive, são daqui de Cuiabá, amigos nossos. Eu fico feliz de ver você, eu até convidei uma dupla feminina de Cuiabá pra vir fazer presença no seu show. Vocês estão aí, Cristina e Regina, temos Sara e Lívia também, porque você, juntamente com outras, né, que estão fazendo sucesso, estão trazendo um novo público pro sertanejo. Às vezes as pessoas não entendem porque o sertanejo vira e as coisas acontecem e nunca caem e tal, porque vocês não criam barreira e vocês ajudam um ao outro. Eu sempre vejo os cantores convidando vocês pra fazer participação e tal, coisa que a gente não vê no pagode, na MPB, e aí eles não entendem porque que a coisa acontece, entendeu? E até pra receber a imprensa, esses outros ritmos é mais complicado, falar a verdade pra você. Então, esse diferencial. E vocês, mulheres, demorou pra vocês acontecerem no sertanejo, eu penso assim. Mas agora começou a acontecer. Eu acho que é uma coisa legal e só vem a somar com o sertanejo, né? Pra vocês, mulheres. Como é que você tá percebendo esse momento do sertanejo, vocês, mulheres, também fazendo sucesso? Como você disse, essa coisa da união foi muito importante. A gente se ajudou. As mulheres hoje que estão despontando, que é a Paula Matos, a Maiara Imaraíza, a própria Maiara Imaraíza. Nós temos aqui uma também, que é a Bruna Viola, que também tá chegando agora no mercado. Ela é mais violeira, mas canta bem também. Então, a gente é muito unida, sabe? A gente se ajudou bastante. Tem música minha no repertório da Maiara Imaraíza, tem música da Maiara Imaraíza no meu repertório, tem música minha no repertório da Paula Matos, tem da Paula Matos no meu repertório. Então, eu acho que a união criou a força e a gente chegou com tudo e tá fazendo o mercado respeitar mesmo. Minha flor conhece o filho da flor e ele me apresentou o amor e diz que o filho é o papá de mim e ela é a flor mais linda do jardim e a unidade do meu amor e ele se conheceu o amor e tudo o seu calor Ai, que saudade de um beijão e me deixou depois do o na mão de demais Eu gostaria de contar a sua história de vida. Eu tenho um quadro chamado Vida de Artista do João Bosco e Vinícius. Hoje, inclusive, passou no meu programa que tem 14 anos. Exatamente. O João Bosco, quando ele veio aqui pela primeira vez com o Vinícius, novinho ainda, ele estava me engatinhando, mas já era um sucesso. Eu quero fazer com você esse quadro aí quando a gente tiver mais tempo. Eu gostaria só agora que você fizer só um resuminho. Você tem cinco meses que você está cantando profissionalmente, mas já deve ter aí uma trajetória de alguns anos aí de estrada, de carreira, né? Eu comecei a compor desde os 12 anos. Minha primeira música foi gravada com 15. A música Divisor de Águas foi com 17 anos que foi até você voltar, que foi gravada. Então tem uma historinha aí já. Como cantora, que sou neném ainda. Olha, como eu, você deve ser igual a outra telespectador. Quando toca aquele devói escrito com aquelas menininhas lá cantando, você também chega a se emocionar e chorar nessa cara. Demais, né? Talento demais. Ai, que saudade de um beijador que te resolveu e chorar nessa cara. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.